O poeta nasce feito assim como dois mais dois Se por aqui me deleito é por questão de depois A glória canta na cama, faz poemas, enche a cara Mas é com quem mais se ama que a gente mais se depara Ou seja, 47 quilates, 69 tragadas, 27 sonhos, noites calmas, desperdiçadas Saiba, Ronaldo, acontece uma vez em qualquer vida As teias que a gente tece abrem sempre uma ferida No canto esquerdo do riso, no lado torto da gente talvez O que mais forte preciso, não sei se quer ser urgente Nem sei se eu sou o caso que mais mereço entender De qualquer forma o acaso me deixa tonto E querer não é sentar, ter na mesa uma questão de depois É melhor ver com certeza quem imagina um mais dois Ou seja, 47 quilates 27 sonhos, noites Saiba, Ronaldo, acontece uma vez em qualquer vida As teias que a gente tece, as teias que a gente tece abrem sempre uma ferida No canto esquerdo do riso, no lado torto da gente Talvez o que mais forte preciso, não sei se quer ser urgente Nem sei se eu sou o caso que mais mereço entender De qualquer forma o acaso me deixa tonto E querer não é sentar, ter na mesa uma questão de depois É melhor ver com certeza quem imagina um mais dois Ou seja